Vamos tudo para a sala. Nós estamos precisando conversar. Chama a Buscapé. Ô, Buscapé! Ô, Buscapé! Vem logo! Agora não tem nada! Demora não! Tá todo mundo aqui? Se tá faltando, são só os fantasmas. Fica quieto, Buscapé. Eu tenho uma conversa muito importante para ter com vocês. Então fala, né? Desembucha. Tô doido aqui para saber o que é. E como é que eu hei de conseguir falar se você fala mais que a própria boca, Calisto? Só tô falando para mostrar que estou preocupado. Então você há de ficar mais preocupado ainda com o que eu hei de falar. Cara, mas que motivo que a gente tem de preocupação, seu Petrúco? Se vocês continuarem falando, o Petrúco não pode dizer o que precisa. Portanto, fechem a matraca. Todos! Ah, não. Vai nem abrir minha boca. Acabou de abrir. Portanto, feche. Bom, o motivo dessa conversa é simples e triste por demais. Eu fui buscar todos os freguês que a gente tinha. Até mesmo os mais antigos. Ah, fez muito bem de pegar os antigos. Porque os antigos são os mais fiel. Fiel. Fiel, Calisto. E você acha que no mundo de hoje, nos dias que estamos vivendo, alguém ainda se incomoda, se importa com velha amizade? Acha? Nós não temos ninguém para comprar o meu queijo. O nosso queijo. Mas o que? Ninguém? Mas as caveiras do seu pai e sua mãe devem estar chacoalhando com tanta injustiça. Calisto, você para de falar nas caveiras do meu pai no meio da conversa que eu estou mesmo é de cabeça quente. Seu Petruco, o senhor está querendo dizer com essa história aí que ninguém mais está querendo comprar o nosso queijo. É isso mesmo que você ouviu, né, Cal? É isso mesmo, ninguém. Nós já tínhamos perdido parte da freguesia e agora a fama do queijo estragado se espalhou pela cidade toda. Tem muita gente fazendo queijos a preços mais baratos. O Petruco me explicou. É, e agora quem faz a fama tem que ficar carregando a assassina, que é como se fosse mesmo uma cruz. Mas se nós não vendermos mais queijo, o que nós vamos fazer? Não sei, Calisto. Não sei como é que a gente vai fazer, porque sem vender queijo eu não sei como é que a gente vai viver. Nós temos ainda o sal e as forrais que Catarina comprou. Mas dinheiro que é bom mesmo, nada. Cruz, credo, seu Petruco. É. Eu acho mesmo que só temos uma saída. Economizar tudo. Economizar até na comida, que é para não ter que vender as vacas. Nós vamos ter que fazer queijos para comer. E vamos comer também os ovos. Bom, se for para economizar. Eu aproveito até as cascas das batatas. Eu fico muito agradecido, Neca. Mas não há de ser o suficiente, não. Nós vamos ter mesmo que economizar, é tudo. Para não morrer de fome. E para não deixar os boi e as vacas ficar sem sal e sem comida. Até que... Até quando, seu Petruco? Até quando eu não sei. Eu não sei. Eu já li. Eu já li. есте. Ai, o meu al部so é sempre pequeno, caro e o everything. Tupperão com hardeição plást job real. Não é pequeno. Eu não sei até que a comida. Deixei a quétenaça. Óu de ar.